Como foi que você me conheceu? É a primeira pergunta que eu faço. Bom, nesse interim de terminar o curso e voltar para o Brasil, claro, a minha prioridade número um era revalidar, como de todos nós. E aí, graças a Deus, nas redes sociais, me apresentou o doutor Rafael, que fazia, no tempo, umas lives bem amadoras, mas com conteúdo que me chamou a atenção. E foi aí que acabei seguindo você no Instagram e eu assistia pelo Instagram. E, graças a Deus, as coisas melhoraram, os conteúdos e a forma de pegar aquilo que você mais queria, que é a sua metodologia, para a gente aprovar nas provas. E foi através do Instagram.